Música Conselho de Imprensa atribui cartão credencial vota móvel para a jornalista Atos Floresin. A foi naquela acreditação para a jornalista. Neve Conselho de Imprensa submete para a Secretaria do Técnico de Administração Eleitoral Sexta-feira, Conselho de Imprensa oficialmente atribui cartão credencial vota móvel para a jornalista Sira, a instituição media nacional e internacional, neve registrado e a Conselho de Imprensa. Jornalista Atos Floresin, neve retan o cartão refere. Belehala votação e a qualquer centro votação, neve CNE, o STA estabelecer. E tem muito que, Atos Simu, e tem cartão credencial móvel. Né, kata, né, STA e tal, querendo vota móvel. Kolega Sira, se a rua hoje, atual cobertura de dia 19, ia fatem vota móvel e município todo, Kolega Sira usa cartão, né, bele vota. Vota, e tal, tem declaração, kata, Ita promete, nós vota da rua. E todo, ia, anessan jornalista, ia respeito ao código ético, ponto sanulo, e Ida, que a tete, kata, Ita tem, sincero, jujur, ia ter a cobertura. Ida, jujur, Ida, magidane. Lavely, ita vota bocão, ita maia adil, ita vota tan. Itane, itane, proses, itanebe, kita mustengaturi, itane, itanea honestidade. Nebe, kolega Sira, Konselem Prensa, fasilita, tambah, se dizia mutu kou. Estai, e, most, ia, proses, itane, OEMDP. Enquanto jornalista Sira, nebehetan, kredensial, bah, cobertura, ia, elisão presidensial, periode, riruronresin rua, riruronresin hitu, presidia, ia, kartera, profesional, anisituleite, ZMN. Konselem Prensa,